Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 24 de maio e eu gostaria de continuar meditando com vocês nesta maravilhosa carta escrita às sete igrejas da Ásia Menor, Apocalipse. O que quer dizer revelação? É a revelação de Jesus Cristo. Quem escreveu esta maravilhosa carta? O autor se diz chamar João. E nós acreditamos, muitos acreditam, a maioria dos erúditos da Bíblia acreditam que é o mesmo personagem que escreveu o Evangelho de João e as três epístolas também chamadas de João. Primeiro é João, segundo é João, terceiro é João. Nas epístolas de João, ditas de João, o nome João não aparece. Aqui no livro de Apocalipse ele aparece. E muitos vão dizer, por que ele não colocou, então, eu sou o João, o apóstolo Jesus? Possivelmente porque não era necessário. Quando alguém falava de João, eles pensavam automaticamente no apóstolo João. Eu gostaria de ler com vocês alguns textos de João, do Evangelho de João e de Apocalipse para mostrar a similitude que existe entre esses textos, ou seja, na verdade, na revelação que está escrita no livro de Apocalipse e no livro, no Evangelho de João. E eu gostaria, então, de começar por João, capítulo 7, verso 37. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, quem tem sede, venha a mim e beba. E no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 17, está escrito, o Espírito e a noiva dizem, vem, que todo aquele que ouve diga, vem, quem tiver sede, venha, quem quiser, beba de graça da água da vida. Nestes dois textos, Jesus vai estar, então, convidando as pessoas a beberem da água da vida. No livro de João, ele vai dizer que ele é, ele mesmo, a água da vida. E aqui, também, em Apocalipse, esta água da vida é oferecida de graça a todo aquele que quiser beber. Sem essa água da vida, você vai ter sede, a vida é toda, toda a eternidade. A única pessoa que pode matar a sua sede é a vida eterna que Jesus, então, oferece. O que é a vida eterna? A vida eterna se chama Jesus de Nazaré. Jesus diz, eu sou a vida eterna. Então, a vida eterna não é uma vida que dura para sempre, é uma vida que vem da eternidade. Se você não nascer do alto, diz Jesus Anicodemos, você não pode entrar no meu reino. Nascer do alto é nascer de Deus. Nascer do alto é receber a vida eterna. Nascer do alto é beber da água da vida. João, capítulo 10, verso 18. Ninguém atira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta. Pois foi isso que meu pai ordenou. E também em Apocalipse, capítulo 2, versos 27 e 28. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu pai e também lhe darei a estrela da manhã. Ele está falando aqui, então, do seu povo, da sua esposa, que tem esta autoridade. No livro de João, ele recebe a autoridade para guardar em suas mãos aquele que pertence a ele. E esta autoridade, ele diz, eu recebi de meu pai. Aqui no livro de Apocalipse, esta autoridade é compartilhada, então, com o seu povo, com a noiva do cordeiro. A mesma autoridade que ele recebeu do pai. João, capítulo 1 e verso 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Vamos encontrar a mesma ideia em Apocalipse, capítulo 19 e verso 13. Vestia um manto encharcado de sangue e o seu nome é a palavra de Deus. A visão que João tem do cordeiro de Deus, que aparece glorioso nos céus, este cordeiro de Deus é chamada palavra de Deus. Em João, capítulo 1, esta palavra de Deus é a palavra que cria o universo. Em Apocalipse, esta palavra é a palavra de vida. A palavra de Deus aqui é uma palavra de vida. E esta palavra de Deus, esta palavra de vida, é chamada de Jesus. A água da vida, a palavra da vida, é Jesus. Importante você não se esquecer que Apocalipse não fala de destruição e de fim do mundo. Fala principalmente de Jesus Cristo. É a revelação de Jesus Cristo. João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse Vejam, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Grande revelação de João Batista aqui. Escrito então no Evangelho de João. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 6, vamos encontrar então este mesmo cordeiro. Então viu um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava de pé entre o trono e os quatro seres vivos e no meio dos vinte e quatro anciãos. Tinha sete chifres e sete olhos, que representam os sete espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Esse cordeiro é poderosíssimo. Ele tem sete chifres. Os chifres representam a força. Sete, a plenitude da força e do poder. Ele tem sete olhos, ou seja, ele vê tudo. Ele sabe tudo sobre você, sobre o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Ele conhece todas as pessoas que já moraram aqui, que moram aqui e que vão morar aqui neste planeta. Ele conta todas as estrelas. Ele sabe exatamente quantas galáxias e a quantidade de hidrogênio que existe no universo. Ele tem sete olhos. O cordeiro todo poderoso, a vida eterna, a palavra de Deus eterna. Que Deus te abençoe e que o cordeiro de Deus te abençoe neste dia.